É o Felipe Croce que está com a gente, olha esse caso aqui, na sexta-feira, se não estiver equivocado, Felipe Croce, foi na sexta, porque a informação a gente passou no balanço geral de sábado. Nós tivemos mais uma vez uma ocorrência de furto de fiação de energia elétrica na ponte Pedro Ivo. E agora hoje pela manhã, novamente furto, mas dessa vez com uma descarga elétrica, tirando a vida de quem foi cometer esse crime de furto de energia. E também com isso, o Felipe Croce está ao vivo no Terminal Rodoviário Rita Maria, porque chegou a comprometer o abastecimento de energia no Terminal Rodoviário aqui da capital. Felipe Croce, um ótimo início de semana, bom fim de tarde, a informação ao vivo, Felipe, é contigo. A todos nós, Anoto, um ótimo início de semana a você, a todos, e um ótimo início de noite aí. E realmente, esse caso aconteceu novamente, infelizmente tem se tornado comum, né, Zanoto, o furto de fios também aqui na Grande Florianópolis. E nessa vez, o corpo foi encontrado, o corpo desse homem, porque ele morreu eletrocutado. Às sete horas da manhã, ele foi encontrado entre as pontes Pedro Ivo e Colombo Sales. Só que a suspeita é que ele tenha morrido durante a madrugada, porque aqui na rodoviária, aqui na rodoviária Rita Maria, eles ficaram sem energia desde as três e meia da madrugada e só retornou hoje à tarde, por volta da uma e meia da tarde, depois do trabalho da Selesc, para conseguir reestabelecer o fornecimento de energia aqui no Terminal Rita Maria e também no complexo da Kazan, que tem logo aqui ao lado. Outras unidades também acabaram sendo prejudicadas por conta disso. Vale ressaltar, né, Zanoto, como você disse, que esse caso também já tinha sido registrado na sexta-feira, onde realmente aconteceu, o furto foi consumado, a princípio o suspeito não tinha sido preso até então, e dessa vez agora esse homem que acabou morrendo. A Selesc disse que trabalhou aí durante todo o dia de hoje para conseguir reestabelecer o funcionamento, todas as unidades consumidoras agora já estão com a energia reestabelecida, mas eles também caracterizam o seguinte, que eles estão tentando coibir esse tipo de crime, principalmente em locais públicos, e pedem a colaboração da população. Se você vê alguém suspeito cometendo algum tipo de crime de furto de fios, você deve sim denunciar, é claro, ligando prontamente para a polícia pelo 190, também para a guarda municipal é uma possibilidade, mas também ligar para a Selesc, para informar para que eles possam vir reestabelecer o funcionamento. O telefone para ligar para a Selesc é o 0800 048 0196. A gente procurou também a prefeitura aqui de Florianópolis, que disse que já está fazendo a manutenção necessária ali nas duas pontes, na Pedro Ivo e na Colombo Salles. Já está sendo feito também o orçamento durante o dia de hoje para colocar novamente em funcionamento todos esses cabos aí que acabaram sendo danificados. E a gente também questionou eles sobre a colocação de câmeras de monitoramento nessa região para tentar coibir essa ação. Eles disseram que isso também está sendo estudado pelos departamentos internos. Também procuramos a Secretaria de Infraestrutura, mas eles não responderam os nossos questionamentos. Agora, vale ressaltar que é um risco muito grande. Esse homem que cometeu esse furto acaba morrendo eletrocutado. Só que a gente sabe que muitos têm até conhecimento nessa nota. Vão lá, cometeu o furto dos rios, mas sabem o que estão fazendo, conseguem roubar esses rios para justamente vender em locais clandestinos, principalmente o cobre, para que depois possam utilizar o dinheiro que conseguem com essa venda para consumo de drogas, infelizmente. Volto ao estúdio com você. É, eu arrisco dizer, Felipe Droga, são pessoas que não têm mais o discernimento ou não estão preocupadas com a sua própria segurança. São pessoas que arriscam a vida e em algumas situações morrem, como foi essa que você relatou agora, dessa madrugada aqui em Florianópolis. E eu não sei se passou algum caso que nós noticiamos aqui no Cidade, mas do que eu me recordo já é a segunda morte de pessoa com furto de fio em Santa Catarina. Nós tivemos agora, nesse mês, um outro caso lá do sul do estado. Eu acho que é Cristilmo Laguna, que o sujeito também foi numa caixa de energia elétrica para furtar os fios e ali mesmo ele foi encontrado sem vida. Então, essas pessoas, né, o Felipe Croce, são usuários de droga. Não dá nem para ter a certeza se o que morreu hoje foi o mesmo que furtou a fiação na sexta-feira ou se já foi outro. Porque a gente sabe que, infelizmente, é um número alto de dependentes químicos dessa pedra maldita que é o crack, que são ali sujeitos a qualquer coisa, a serem detidos, a serem presos. O que eles querem é sustentar o vício e encontram, então, nesses metais, né, alumínio, portão, janela ou o cobre da papia fiação da rede elétrica para revender e conseguir, então, dinheiro para manter o seu vício.